E aí Como eu amo essa cultura, grita Hiper Hopper Hiper Hopper Oh 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 Mano aí NL, eu tô em Philbomb e o clap Você tá ligado mano que essa batalha aqui é de black pra black Eu quero um black space pra alcançar minha black piece Você sabe que eu sou black block e você entrou na minha blacklist Eu tô na sua blacklist, mas você sabe que eu faço assim infeliz Eu não escrevo no quadro nego com a porra branca de um giz Pode falar de black, cê é moleque Tô na track entre o Bomb e o Clap É o seu assassinato moleque Mano, cê tá ligado mano que eu faço jogo Quadro nego eu fumo, verde eu taco só fogo Cê tá ligado filhão que eu faço, minha rima eu posso até cavado Mas eu faço minha rima certeza de improvisado Verde você só taca fogo, mas cê sabe eu tô desenvolvendo Olha verde taca o fogo, Amazônia tá morrendo Para com essa ideia, para com esses ideais Eu vejo verde e rego, pra depois ele crescer muito mais Cê tá ligado meu mano porque eu sou jogador caro Se a Amazônia tá morrendo é culpa da CPI do Bolsonaro Cê tá ligado que eu faço, minha rima moleque Mano eu escrevo matiz, eu só quero tacar o verde bolado e ser um feliz Sou Eneli, MC, CPI, tô no CDI Porque o seu acordar um dia é arriscado eu explodir Será que você pega essa visão, mas cê sabe que você é um canalha Fala 17 fala de Bolsonaro só pra poder ganhar uma batalha Não, eu falo isso mano porque isso é assim Mano porque eu quero fim, eu sou assim Cê tá ligado meu mano porque eu nunca fui intrometido Mas os assuntos de política aí do Brasil Sempre na batalha tem que ser discutido Tem que ser discutido e dito Tem que respeitar a opinião Independente se é de direita, se é de esquerda no meio do caixão Cê vai entender seu cuzão Mas cê sabe que essa é a conduta Agora fala de monarque Assim cê vai ganhar batalha citando dois filha da puta É isso rapaziada, é certo? Vocês ouviram as rimas? Foco na votação, gritem alto pra um só Barulhos pra quem gostou das rimas de GH Barulhos pra quem gostou das rimas do Dopré Dopré 1 a 0 e tudo que vai Volta! Vem 20 anos Onde é meu pai? Vamos chegar no pano da última da segunda fase Vai começar a semifinal Compartilha com o geral Vamos colocar 30 pessoas nessa live Vem embora, bora, bora Só vai levantar a mão que tá assistindo bem aqui no meio de todo mundo aqui Escutando a batalha Todo mundo na sincronização da hora De satisfação E aí sabotagem eu encontrei meu bom lugar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Nosso bom lugar é aqui fazendo R.A.P. Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? OK GH, eu vou te explicar O seu nome é o que os bombados usam para depois ir treinar Mas eu já entendi qual de paz Por isso que eu vou explicar GH, você deu na minha mente É um estimulante pra vir te matar Tô no momento, esse é seu argumento GH é o hormônio do crescimento Cê tá ligado, cê entrou no B.O Seu caso é do funk, seu talento é o pequeno e o menor É o pequeno e o menor, o baixinho e o grande O que rima no Rio de Janeiro e rima na estudante Eu vou te explicar, isso eu tenho compreendido Tá em fase de crescimento e diminui nos amigos GH é aquele que tá potente Tornando o Suzano sempre aqui onipresente Cê tá ligado, eu vou te dizer E nem juiz de fora e tô em todos os quatro cantos de SP É o juiz de fora, mas cê sabe que eu me concentro Só ganho futebol se o juiz roubar por dentro Mas vou te explicar, sabe que eu faço assim Nem se invoca o Suzano, você vai ganhar de mim Você me sida no alvo amarelo Cê acha que o juiz pra mim vai bater o martelo Cê tá ligado, eu vou a milhão Aprendi com meu juizado a ser sempre bom em construção A ser bom em construção, mas você é o pior Tá expulso desse rap, é juizado de menor Então vou fazer assim, pois eu não cometo engano O juiz não bate o martelo, mas o martelo que tá batendo é pelo direito humano Não gosta de mim o estatuto Mas percorre a avenida, por isso sempre viaduto Cê tá ligado, o meme é a ciência E o que separa os homens dos meninos é apenas a adolescência É isso, gente, muito barulho desse áudio aí família, por favor É isso, gente É isso, gente Não foi todo mundo, certo? Corde de rimas, barulhos pra quem gostou das rimas de NL e do Prê Barulhos pra quem gostou das rimas do MCGH É isso